Gente, aqui em São Carlos agora, tem uma loja que você vai poder comprar tudo quanto é tipo de mangá, gibi, isso daí por aí. Eu tô aqui com a Ariane que ela vai falar pra gente sobre essa loja específica. Ariane, tudo bom? Tudo bom. Ariane, conta pra gente, você tem uma loja que vende só gibi, é isso? Isso, a gente tá trabalhando agora na Ria Comic Shop, que é uma loja especializada em venda de história em quadrinhos em geral, né? É gibi, mangá, o que é o que pra gente entender? É história em quadrinho, mangá e gráfico novo. E o gibi é o que nessa história? Qualquer coisa que é desenho é considerado gibi? Isso. E dentro de gibi, gráfico novo e aquelas novelas em revista? Isso, que a gente tá trabalhando também. Aqueles personagens japonês, Naturo, Chituro, essas coisas, é tudo nesse daí? A gente tem os mangás também, só que a gente, por enquanto a gente tá com títulos da JBC e da Conrad, mas vai chegar ainda. Você vai ter todos que... Vai ter da Panini que tá pra chegar também. O que não tiver, se a pessoa quiser estrangeiro também, internacional, você consegue pegar ou não? Isso, a gente também tá com quadrinhos importados também. A gente tá pegando, quem quiser a gente deixa encomendado, a gente pega também. Não só o importado, mas também esses, às vezes, o pessoal quer completar a coleção, a gente também vasculha aí pra achar o número 1 de alguma coleção. E outra coisa legal que a Adriana tava me contando é o seguinte, se você vai na banca, por exemplo, tá passando, vê um gibi, compra lá, tá o número 5 ou 6. Você começa ali e achou legal. Na banca não tem os anteriores, né? Aqui você consegue ter vários gibis, desde o primeiro até o mais recente, né? Isso, aqui a gente tem... a gente tenta pegar desde o primeiro até os que estão sendo lançados. E a gente tá com algumas coleções. E tem gente que já encomendou com a gente algumas coleções. E tem alguns mangás que são raros, então a gente tem que caçar. Então a gente caça, depois passa pra pessoa. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser, tiver com preguiça de vir até aqui ou quiser saber mais informação, você até tem telefone também. Isso, é 3416-5196. Que o programa também vai pela internet, então quem quiser informação, alguma coisa, pode ligar, não precisa vir até aqui. De repente, pessoa até de outro estado, você consiga achar um gibi que a pessoa tá procurando, né? Isso, a gente consegue. A gente tá caçando agora. Programas é maro, na internet e na TV. Programas é maro, assista na internet e na TV.